Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. Passando aqui para fazer um convite para você. Para você que não é inscrito, eu já te convido a se inscrever. Para você que já é inscrito, quero agradecer muito, gratidão por isso. Eu quero te convidar a estar assistindo os meus vídeos, a deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. E eu vou estar retribuindo todo o carinho com você. Tem muita coisa aí no canal, tem vídeos de vlog, rotina, dia a dia, mesa posta, artesanatos, tour. Então, tem muita coisa legal. Então, eu espero muito aí que você goste. E se você passar aí e deixar o seu comentário, sua inscrição e seu like, eu vou estar retribuindo todo o carinho com você, como eu sempre faço. Fiquem todos com Deus e até o próximo.